A benção, seu padre. Deus abençoe, filho. Seu padre, eu vim aqui, padre, que eu estou passando pelas dificuldades na minha vida, financeira, padre. Já teve dia até de eu pensar em desistir, padre. Não pense nisso, meu filho. Problemas todo mundo tem. Recentemente, um rapaz veio aqui, triste, disse que queria cometer uma loucura, subiu no prédio, queria pular porque a mulher tinha o traído, e de repente, quando ele ia se jogar, a mulher chegou e disse Desce daí, que eu botei em você, foi chifre, não foi asa para você voar. Depois chegou outro aqui, dizendo que morria de vergonha. Quando ia para um motel, que tirava a roupa, as mulheres ficavam chamando ele de japonês. Ele disse, vou fazer uma loucura. Eu disse, filho, você vai deixar uma coisinha pequena como essa acabar com sua vida? Problema todo mundo tem. Agora vá para casa, seu Juarez. Quando o senhor estiver triste, o senhor cante. Que o senhor vai perceber que sua voz é pior do que seus problemas.